Paulo, conta pra gente a tua participação fundamental, a tua participação ali no Congresso e os desdobramentos ao longo desta semana. Você consegue fazer um resumo pra gente, Paulo? Claro, nós tivemos aqui, como a gente antecipou na semana passada aqui na Uriberde, nós tivemos o feito inédito de conseguir uma audiência sobre o Brasil dentro do Congresso dos Estados Unidos. E qual era o objetivo dessa audiência? O objetivo dessa audiência eram alguns. O primeiro deles era que nós conseguimos levar pro mundo o que vem acontecendo no Brasil. Essa é uma grande dificuldade que nós temos, é que a comunidade internacional pensa que o Brasil é uma democracia, pensa que, não sabe que o Brasil censura jornalista, não sabe que tem congressista jogado na cadeia por fazer vídeo, não sabe que tem preso político, não sabe que tem centenas de pessoas com tornozeleira. A comunidade internacional não sabe disso, porque é muito pouco é noticiado sobre o Brasil nos Estados Unidos. A gente sabe que os veículos de imprensa tradicionais americanos que têm sede no Brasil, New York Times, CNN, por aí vai, estão em colúio, eles são os grandes autores dessa ditadura. Então, a primeira coisa que nós fomos fazer foi encontrar um lugar onde nós tivéssemos liberdade para falar o que nós quiséssemos, já que não está dando para fazer isso dessa forma no parlamento brasileiro. Então, eu fui lá, tivemos a presença de uma delegação de mais ou menos uns 10 parlamentares do Brasil. Muitos cancelaram as suas vindas porque tinham compromissos no Rio Grande do Sul, o caso do Marcelo Van Raten, por exemplo. Mas tivemos aí vários deputados e senadores que fizeram questão de vir aqui aos Estados Unidos por conta desse momento. Tivemos também a presença lá do Ala dos Santos, que entregou um depoimento por escrito. Tivemos a presença da Ludmilla Lindgrilo, a juíza, que entregou um depoimento por escrito. Outras pessoas entregaram depoimentos por escrito, como o pessoal da Asfave, familiares e vítimas do 8 de janeiro. E nós tivemos o Michael Schellenberger, o jornalista que revelou os Twitter Files e expôs a situação do Alexandre, como que ele censurava as empresas de rede social, mais especificamente o Twitter, o X. Nós tivemos também o dono do Rumble, o CEO do Rumble, o fundador, o Chris Pavlovsky. A gente sabe, né, Vitória, a gente que trabalha muito com vídeo, que o Rumble era fundamental para o Brasil, né? O Rumble era uma plataforma fundamental, porque no Brasil a gente sofre censura do YouTube e a censura do Alexandre. E o Rumble, infelizmente, fechou o acesso do Brasil no início desse ano por conta das decisões do Alexandre. A esquerda avança. E o que você tem feito? Eles têm estratégias, ideologias, o controle da mídia, das universidades, das escolas, do mercado financeiro. E nós? Será que vamos resistir passivamente? Eles estão em todos os lugares. Nas escolas, nos filmes, nas redes sociais. E eles querem silenciar você. Não é hora de recuar. É hora de se armar. É hora de se armar com o conhecimento. Eles estão moldando o futuro. Que mundo que você quer deixar com seus filhos e netos? Chega de ser vítima. Você pode se blindar. E eu vou te mostrar como. 10 módulos, uma imersão na guerra cultural que estamos vivendo. Uma chance de lutar de volta. Eu estou convocando você. Esse é o chamado para os verdadeiros patriotas. Não foi por você e seja pelo Brasil. A esquerda não descansa. E nem nós. A manifestidade está aqui. E é hora de se preparar para a guerra. Não é um simples curso. É um chamado à resistência. Conhecimento é a sua arma. Carregue-a agora. E nós tivemos... E nós tivemos a minha pessoa, né? Eu estava lá fazendo um testemunho sobre liberdade de expressão. A esquerda teve lá uma testemunha bem fraquinha. Um professor da Universidade de Oklahoma que estava muito nervoso, muito tímido lá. Nós tivemos a presença dele também. A segunda coisa que nós fomos fazer lá foi explicar aos Estados Unidos o papel que os Estados Unidos tiveram nessa história. Isso é muito importante, Pitório. Muito importante. As pessoas pensam que o problema do Brasil é só do Brasil. Que o Alexandre está fazendo tudo que está fazendo porque veio da cabeça dele. Isso não é verdade. O Brasil está inserido dentro de uma rede internacional de censura. O nome disso aqui nos Estados Unidos, o nome que está sendo dado, é Complexo Industrial de Censura. Uma rede muito, muito bem articulada que envolve ONGs, financiadas por bilionários internacionais como o Jorge Soros. E parece teoria da conspiração, mas não é. O Atlantic Council, por exemplo, que é financiado pelo Jorge Soros, foi quem produziu os relatórios que o Alexandre usou no inquérito das fake news. O Sleeping Giants, que pediu os nossos cancelamentos, você lembra bem, Pitório? Sim. O Sleeping Giants, financiado pelo Jorge Soros, também. Então, você encontra as redes de checagem de fato, por exemplo, internacionais, todas financiadas por outros agentes, como o Pierre Omnia, que é o antigo dono do eBay. Então, bilionários internacionais financiando ONGs que davam suportes a agentes do governo dos Estados Unidos que traziam as ideias de como, abre aspas, combater desinformação. Isso que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, isso não vem do Brasil. Isso vem dos Estados Unidos. Então, a gente mostrou como que os agentes do FBI se encontravam com as pessoas do TSE para fomentar esse tipo de censura, chamada de combate à desinformação. O Alexandre aprendeu isso com alguém. Então, nós fomos lá explicar o papel que os Estados Unidos tiveram nisso, o papel que os Estados Unidos tiveram mandando diretor da CIA, secretário de defesa, o chefe do Pentágono, o assessor do presidente, para vir aqui e botar pressão em políticos, em militares, etc., para que não confrontassem o Alexandre de Moraes. Então, a gente foi lá nos Estados Unidos falar, olha, vocês são responsáveis pelo que está acontecendo aqui. Vocês têm sua responsabilidade. E nós precisamos que vocês parem de ser uma força para o mal e passem a ser uma força para o bem. o que me leva ao terceiro ponto, o terceiro objetivo que eu tinha lá. É um objetivo que não é muito compartilhado pelos nossos parlamentares, mas eu creio que seja importante. Que é para que os Estados Unidos, eles tomem ações para ajudar a restaurar a democracia no Brasil. Essas ações, muitas vezes, são dolorosas. Incluem sanções ao governo brasileiro. Interrupção de cooperação entre as Forças Armadas Americanas e as Forças Armadas Brasileiras. Sanções comerciais. Sanções no mercado financeiro. Sanções, mais especificamente, sanções contra os agentes públicos que são responsáveis pela censura. Então, se você é um ministro do Supremo Tribunal Federal e está violando liberdades de expressão internacional, que são protegidas por legislação internacional, direitos consagrados no Ocidente, você vai sofrer pessoalmente as consequências. Você vai perder o seu visto, você vai ter os seus ativos no exterior bloqueados, você vai sair do sistema financeiro internacional, talvez você fique impedido de fazer comércio com empresas americanas. As sanções são graduais. Até que você caia em si e restaure os direitos fundamentais. Porque aqui ninguém está falando de Bolsonaro, ninguém está falando de Lula. Estou aqui para defender os que atacam o Bolsonaro. Estou aqui para defender os que atacam o Lula. Estou aqui para defender os que atacam o Alexandre de Moraes. E atacam aqui, a palavra é criticam, a palavra correta. Agentes públicos existem para serem criticados. Então, nós tivemos esses três objetivos. E agora, vem o próximo passo, que é muito especial aqui, que eu posso contar para a sua audiência. Então, me conta, Paulo. Sabe por quê? A gente está aqui torcendo, Paulo, e no momento em que o Brasil vive a tragédia do Rio Grande do Sul, e estes personagens já mencionados por você, em especial o Alexandre, e essa turminha, na expectativa dessa tragédia, encobrir a nossa luta. Conversei há pouco com o doutor Ezequiel Silveira, das FAV, tentando exatamente demonstrar isso. Se a gente perder o foco agora, e o momento é esse, para esses tantos que aí estão tentando fazer com que a tragédia tire todo o foco desse Brasil que perdeu a liberdade, desse Brasil que vive essa ditadura agora, é tudo o que eles querem, Paulo. A gente sabe disso. Infelizmente, o William Bonner está lá no Rio Grande do Sul, e a gente sabe com qual objetivo. É tentar, no mínimo, fazer com que o foco esteja todo lá, enquanto o DPVAT volta a ser cobrado, enquanto as barbaridades continuam a ocorrer por parte do Supremo Tribunal Federal, não é, Paulo? Isso é absolutamente verdadeiro, Pitório. Muita gente, inclusive teve uma reportagem da Folha de São Paulo, teve o Reinaldo Azevedo, essas pessoas aí, esses capachos do governo, muita gente veio falar assim, ah, enquanto tragédia está acontecendo no Rio Grande do Sul, vocês estão lá nos Estados Unidos fazendo passeio. A Folha de São Paulo me mandou uma pergunta, ah, você, como você está lidando com as críticas? Eu falei, mas que crítica? Eu não recebi, nem vi crítica, eu só vi um avalanche de elogios e agradecimento. Não sei que crítica você está falando, ah, não, a pessoa da esquerda está dizendo que você estava no Congresso dos Estados Unidos enquanto o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. eu espero que essa semana as pessoas entendam que, primeiro, bom, eu ainda falei para ela, eu arrecadei, fiz campanha para arrecadação para recursos do Sul, mais do que a Folha de São Paulo, eu posso garantir, como a gente está fazendo aqui no programa. Como é que está a nossa meta aí, inclusive, o Major Vitor Hugo, na verdade, Paulo, a gente conseguiu na Uri Verde em dois dias 200 mil reais praticamente para a gente, já tem o destino certo, tem arrecadações aqui e agora tem essas duas embarcações que a gente está lutando para conseguir até o final do programa para o Instituto Arpia Brasil, o Tenente Coronel Zucco está nessa, enfim, a gente está nessa luta, o Major já está me passando o placar aqui, Paulo. Isso é muito importante, e a união das pessoas aqui de bem do Brasil, eu parei de chamar de pessoas de direita, eu estou chamando de pessoas de bem, porque pode ser todo mundo de qualquer aspecto político. Nesse sentido, tem sido formidável, eu unir forças com o pessoal da Revista Oeste e a gente precisa de várias frentes nesse sentido, então a gente tem feito a nossa parte de arrecadação, mas eu não posso voltar para o Brasil, se eu quisesse estar lá com o William Bonner no Rio Grande do Sul, eu não poderia, porque o Alexandre caçou meu passaporte e eu sequer tenho passaporte brasileiro mais. Então, o que é importante que as pessoas entendam é que o que nós estávamos fazendo lá, aqui, nos Estados Unidos, mas lá em Washington, agora estou de volta a Flórida, é importante, inclusive para as pessoas do Rio Grande do Sul, e essa semana isso deve ter ficado muito claro, porque nós, quando você começa a ter censura, você fica impedido até de noticiar os fatos quando eles são desagradáveis para o governo. Isso não vai acabar nas críticas ao Alexandre. Agora você está vendo a ação política do Ministério da Justiça do Lewandowski para perseguir as pessoas que diziam que estavam falando do que estava acontecendo com o desabastecimento, do que estão falando dos saques que estão acontecendo, da calamidade de segurança pública que o Rio Grande do Sul está vivendo, dos problemas de desabastecimento, dos problemas de chegada das doações, dos problemas do governo colocando empecilhos e atrapalhando. E isso é muito ruim, porque o papel da imprensa é o de crítica ao serviço público e aos agentes públicos. Então, quando a gente vai nos Estados Unidos lutar pela liberdade de expressão, isso tem um impacto direto, não só na calamidade do Sul, mas em todas essas calamidades que o Brasil vive e vai continuar a viver. Essa, infelizmente, não vai ser a última. E o que eu posso dizer para você aqui que é uma coisa concreta que está acontecendo, que está em curso, é que a informação que eu tenho nesse momento, ainda não se confirmou, deve se confirmar nas próximas duas semanas, é que o Comitê de Direitos Humanos, o Subcomitê de Direitos Humanos do Comitê de Relações Exteriores, que é quem trata das violações de direitos humanos internacionais, vai pedir explicações ao Alexandre de Moraes sobre essas violações. Esse é o primeiro passo. Eu estou torcendo para que ele dêem 72 horas para o Alexandre explicar, porque eu gosto de um certo requinte de crueldade. Mas eles vão mandar, devem enviar um ofício pedindo explicações para o Alexandre de Moraes com cópia para o presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado, perguntando ao Alexandre sobre as violações de direitos humanos, dizendo, olha, nós vamos preparar uma legislação dura impondo sanções ao governo brasileiro e a agentes públicos. Por favor, explique o que está acontecendo, porque a gente quer, vai usar as suas respostas para formular a nossa legislação. Caso o governo brasileiro não responda, que é o que a gente está esperando, que o Alexandre de Moraes não responda, mas vai ser, a imprensa será noticiada, a imprensa, essa indagação, esse pedido de explicações, caso ele não responda, eu imagino que até o final do mês seja apresentado um projeto de lei na Casa dos Representantes, a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, impondo sanções ao Brasil. O Chris Smith, que é o presidente desse comitê, já avisou que isso vai acontecer, já anunciou que vai acontecer, que vai produzir legislação, mas achou por bem antes ouvir ao Alexandre e está ouvindo também ao EA, que em breve, que por um acaso, com um passo de mágica, nós passamos dois anos batendo na porta da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e eles não nos ouviam, o doutor Ezequiel que estava aqui pode contar, inclusive, que ele esteve lá com mais de 100 casos de denúncia, e eles nunca deram bola para a gente. Aí subitamente, depois da audiência, no mesmo dia da audiência, às duas da tarde, eu recebi um e-mail deles me pedindo uma reunião comigo e com os deputados. Eu falei, uau, poxa, funcionou como uma mágica. Você vê que se acende a luz, as baratas saem correndo. É sempre a velha história. Exato. Paulo, e agora, lembrando que o Elon Musk ainda não participou, o Elon Musk ainda não esteve ali e vejo como uma cereja também desse bolo, não é, Paulo? É, a ideia do Elon Musk participar, chegou a ser ventilado que o Elon Musk participasse dessa audiência, especificamente, mas a gente tem que aprender que isso aí é meio igual cozinhar. Cozinhar, você não pode chegar e pegar a panela com o fogo máximo e tacar o ovo lá dentro, senão o ovo fica esturricado e não fica bom. Você vai aumentando a temperatura aos poucos. Você vai controlando ali o aumento da temperatura. Então, nós temos a real possibilidade, tem algumas coisas envolvendo o Elon Musk que eu não posso falar, mas vão ter algumas coisas boas aí envolvendo o Brasil e o Elon Musk no futuro próximo. e uma das previsões envolve também a ação dele no Congresso dos Estados Unidos. É importante dizer que nós, às vezes as pessoas se confundem, mas tem duas frentes paralelas agindo nos Estados Unidos que se conectam. Uma delas é o Comitê das Relações Exteriores, que é o do Chris Smith, e o outro é o Comitê Judiciário, que é o do Jim Jordan. O Comitê das Relações Exteriores foi o que fez a audiência e o Comitê do Judiciário foi o que liberou as decisões do Alexandre, tornou as decisões do Alexandre públicas, parte dos Twitter Files. Então, você tem duas frentes agindo em conjunto e de forma, a gente tenta pelo menos aqui que sejam mais ou menos coordenadas, inclusive, assim que eu terminar aqui com vocês às 11 horas aí do Brasil, a minha reunião é justamente com esse pessoal do Comitê Judiciário. Para a gente enxergar o que dá para fazer para restaurar a democracia no Brasil. O que eu posso dizer é, inegavelmente, Pitório, o clima mudou, né? Você sente isso? A censura, a perseguição, o medo que se espalha como uma sombra sobre as nossas vidas? O fim da América, do Brasil e do mundo como conhecemos já está em andamento. Eu avisei. Enquanto muitos fechavam os olhos, o caos que eu avisei que viria começou a se desenrolar diante de nós mais rápido e mais devastadoramente do que a maioria acreditou. Quando eu lancei o fim da América e do mundo como conhecemos, muitos duvidaram e houve até os que zombaram. A América já foi um farol de esperança e liberdade agora afunda em uma decadência absurda. E como o pilar está destruído, todo mundo sente a queda. Conflitos militares reacendendo, ataques terroristas, nações em crise. E o Brasil não está imune. Perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, a censura, a prisão de manifestantes e o expulgo dos patrióticos. Tudo isso é apenas o primeiro episódio de uma longa série de terror e caos social em todo o mundo. E eu avisei. Em todas as forças eu gritei sobre o que estava por vir. Eu fui perseguido, cancelado, demitido e censurado. Mas eu continuo aqui. E eu não vou recuar. Eu estou aqui para te preparar para o que ainda está por vir. A tempestade que se aproxima é devastadora. Mas juntos podemos resistir. Podemos ser um farol em um mar de escuridão. O fim da América e do mundo como conhecemos não é apenas o maior curso de política atual já ministrado no Brasil. É também o seu manual de sobrevivência em meio ao caos. Quem já cessou está separado. quem se formou sabe o que está convido e já está reagindo. Eu estou abrindo talvez uma última turma desde que se tornou o maior curso de política atual do Brasil com 5 mil alunos. Porque quanto mais pessoas se prepararem mais nós teremos a chance de vencer. Clique no link agora. Tempestade já chegou. E a hora que sabemos como sobreviver é agora. E quando o mundo desmoronar a informação terá a sua maior defesa. só o conhecimento liberta e cidadãos informados não são escravizados. Clique no link e faça parte do grupo de mais de 5 mil sobreviventes. Estamos te esperando.